Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é Lini Cruz e hoje eu vim trazer a aula da bonequinha completa pra vocês aqui no canal, tá, pessoal? Na primeira aulinha eu ensinei a cabecinha, na segunda aula eu ensinei esse cabelinho que vocês podem usar em outros corpinhos, que eu já ensinei aqui no canal, de bonequinhas, tá? E nessa aulinha eu vou estar ensinando aí a bonequinha completa, ou seja, o corpinho completo, tá, pessoal? Pra fazer essa bonequinha aqui, eu usei bolinhas 4 milímetros, tá, pessoal? Mas agora aqui pra barra do vestido, tá, vocês podem ver que eu usei bolinhas 6 milímetros branca, tá, pessoal? E pra essa bonequinha que eu vou estar fazendo, eu vou estar usando a 6 milímetros rosa, tá, gente? Eu vou fazer uma bonequinha rosa e vou estar usando a 6 milímetros rosa a pedido da cliente, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem dessa aulinha, não esqueçam de deixar o like, tá? Vou deixar as outras aulinhas aqui na descrição desse vídeo, a aulinha da cabeça e a aulinha do cabelo, tá, pessoal? Então, pra vocês que não conseguiram achar, podem estar clicando aqui na descrição que vocês vão conseguir ver aí todas essas aulinhas, tá, gente? E eu quero dizer também que eu tenho bastante passo a passo pra vender em promoção, tá? Vocês podem estar aí me procurando lá no Facebook ou através do WhatsApp que eu vou deixar pra vocês aí embaixo, tá, pessoal? Então, se vocês gostarem dessa aulinha, que eu sei que vocês vão gostar, deixem o like, comenta, compartilha. Compartilha lá nos grupos do WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Telegram. Enfim, tem tantas ferramentas hoje em dia, né, pessoal? Nos grupos lá no Facebook também. É uma grande ajuda que vocês dão aqui pro canal, tá, pessoal? Então, pra nós tá começando essa bonequinha, vocês vão cortar um pedaço de fio de nylon, não precisa ser muito grande, tá? E nós vamos estar aí iniciando pelo corpinho dela, tá, pessoal? Pra nós trabalharmos no corpinho, nós vamos trabalhar aqui, ó, nessas três bolinhas amarelas e nessas três bolinhas pele. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho nessa bolinha pele aqui, abaixo da boquinha, tá, pessoal? Então, nós vamos passar o fio de nylon aqui nessa bolinha. Tá, pessoal? Vamos juntar as pontinhas aqui. Tá? E no fio da mão esquerda, tá, gente? No fio aí da nossa mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha pele, uma bolinha rosa e uma bolinha pele, tá, pessoal? E vamos transpassar essa bolinha pele. Vai ficar o módulo de quatro, tá, pessoal? Então, fio da mão direita, anda uma bolinha pele aqui seguinte, tá? No fio da mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa e uma bolinha pele, tá, pessoal? Transpassamos a bolinha pele. Vai ficar o módulo de quatro, tá, gente? Então, aqui, mão direita, vai andar uma bolinha amarela seguinte, tá, pessoal? Na mão esquerda, a gente vai colocar uma rosa e uma pele. Tá, pessoal? Uma bolinha rosa e uma bolinha pele. Transpassa a última bolinha. Opa, transpassei a cabeça inteira. Transpassa a última bolinha pele. Ó, pessoal, ficou o módulo de quatro, tá? Mão direita, anda. Outra bolinha amarela seguinte. Tá, pessoal? Mão esquerda, aí, vocês vão estar colocando uma bolinha rosa e uma bolinha pele. Tá, pessoal? Vamos transpassar a bolinha pele. Ó, módulozinho de quatro, tá, gente? Essa primeira carreirinha é só módulo de quatro, tá, pessoal? Mão direita, anda uma bolinha amarela seguinte. Tá, pessoal? Mão esquerda, coloca uma bolinha rosa e uma bolinha pele. Transpassa essa bolinha pele, tá, pessoal? Ah, pessoal, já quero deixar um recado pra vocês bem legal, tá? Eu quero ensinar outra coisa com essa cabecinha. Então, vocês já deixem aí meio encaminhado, tá? Só a cabecinha com o cabelinho, porque eu vou trazer uma super caneta pra vocês de bonecas, tá, pessoal? Eu quero trazer uma seleção de caneta. Eu vou trazer caneta de coruja, de coelho, de cachorrinho, de gatinho, de bonequinha. Eu vou trazer uma seleção de canetas aí pra vocês, tá, pessoal? Que é uma coisa que vai vender muito. Assim como eu já ensinei a cabeça do unicórnio, tá? A cabeça não, a caneta do unicórnio. Gente, mão direita vai andar duas bolinhas pele seguinte. Tá? Essa aqui de baixo, aqui do módulozinho da cabeça. E essa outra aqui é a primeira bolinha pele que nós iniciamos o trabalho, tá, pessoal? Ó, pessoal. Ficou aqui assim. Ó, o pescocinho dela tá pronto, tá, gente? Então, agora, no fio da mão esquerda, nós vamos colocar quatro bolinhas rosas e vamos transpassar a última, tá, pessoal? Essa é a nossa segunda carreira. Quatro, transpassa a última. Tá, pessoal? Fio da mão direita anda uma bolinha rosa seguinte, tá? No fio da mão esquerda, coloca três bolinhas rosas e transpassa a última. Tá, pessoal? Vai ficar assim. Mão direita anda uma bolinha rosa seguinte. No fio da mão esquerda, coloca três bolinhas rosas e transpassa a última. Tá, pessoal? Então, a gente vai fazer esse processo aqui mais duas vezes, tá, ó? Mão direita anda uma bolinha rosa seguinte. Tá? Mão esquerda coloca três. Transpassa a última. Pessoal? Mão direita anda uma bolinha rosa seguinte. Mão esquerda coloca três. Transpassa a última. Tá, pessoal? Pra nós fechar, então, aqui a nossa segunda carreira. Nós vamos andar com o fio da mão direita por duas bolinhas rosas seguintes, tá, pessoal? Duas bolinhas rosas seguintes, tá? No fio da mão esquerda, vocês vão colocar duas bolinhas rosas e vão transpassar a última, tá, pessoal? Assim, ó. Então, essa carreira é toda de módulo de cinco, tá, pessoal? Aqui, pra nós fazer a nossa terceira carreira, o fio da mão direita vai andar uma bolinha rosa seguinte, tá? O fio da mão direita aqui andou uma bolinha rosa seguinte. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar quatro... Bolinhas rosas e vamos transpassar a última. Vai ficar o módulo de seis bolinhas, tá, pessoal? Ó, o módulo de seis bolinhas rosas, tá? Mão direita... Mão direita anda duas bolinhas rosas seguintes. Mão direita... Tá, pessoal? No fio da mão esquerda, vocês vão colocar três bolinhas rosas e vão transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Mão direita... Anda duas bolinhas rosas seguintes. Mão esquerda... Mão esquerda... Coloca três... Transpassa a última. Módulo de seis aqui nessa carreira. Tá, pessoal? Mão direita... Mão direita... Anda duas... Coloca duas bolinhas rosas seguintes. Tá, pessoal? No fio da mão esquerda, a gente vai colocar três bolinhas rosas e vamos transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Tá, pessoal? Mão direita... Mão direita... Vamos andar duas... Fio da mão esquerda, vamos colocar três... Vamos transpassar a última. Tá, pessoal? Então, agora, pra aqui, pra nós fechar essa terceira carreira... O fio da mão direita... O fio da mão direita vai andar... Opa... Vai andar uma... Duas... Vai andar três bolinhas rosas seguintes, tá, pessoal? No fio da mão direita... No fio da mão esquerda... No fio da mão esquerda... A gente vai colocar duas bolinhas rosas e vamos transpassar a última. Tá, pessoal? Vai ficar aí, ó... O módulo de cinco, tá, gente? Fio da mão direita... Anda uma bolinha rosa seguinte... Tá, pessoal? Anda uma bolinha rosa seguinte... E agora, nós vamos pra nossa quarta carreira, tá, pessoal? Então, nossa quarta carreira também não é difícil. Mão esquerda, vamos colocar três bolinhas rosas... Vamos transpassar a última. Tá, pessoal? Mão direita, anda duas bolinhas rosas... Seguintes... Mão esquerda, coloca duas rosas e transpassa a última. Essa última... Essa quarta carreira é só módulos de cinco também, tá, pessoal? Ó... Mão direita... Anda duas... Mão esquerda... Mão esquerda, coloca duas e transpassa a última. Assim, tá, pessoal? Ó... Mão direita... Anda duas bolinhas rosas seguintes... Tá? No fio da mão esquerda, vocês vão colocar duas... E vão transpassar a última. Tá, pessoal? Módulo de cinco também. Bem... Mais uma vez aqui... Mão direita, anda duas... Mão esquerda, coloca duas e transpassa a última. Tá, gente? Assim, ó... Mão direita... Agora, fio da mão direita, anda três bolinhas rosas... Seguintes... No fio da mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa e vamos transpassar, tá, pessoal? Vai ser o módulo de cinco, tá, gente? Então, o nosso corpinho aqui da nossa boneca tá pronto, tá, gente? A gente vai fazer agora o quê? As perninhas, tá, pessoal? Vamos fechar aqui... Pra nós tá aí fazendo as perninhas da bonequinha, tá, pessoal? Vocês podem ver que essa minha bonequinha eu não botei meia, tá? Só deixei ela de sapatinho, porque tem algumas bonequinhas que eu coloco meia. Então, vocês podem botar meinha se vocês quiserem, tá? Mas eu vou fazer ela mais simples assim, sem meinha hoje, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, gente? Ó... Aqui vocês podem ver que nós paramos bem aqui nessa bolinha, né? Bem aqui com essa bolinha aqui. E aqui dos nossos dois lados tem duas bolinhas, ó. Tem duas bolinhas. E aqui na frente tem esse módulo de cinco, que tem essa outra bolinha aqui, ó. Tá, pessoal? Essa bolinha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar... Vamos colocar... Uma bolinha em cada fio. Uma bolinha rosa em cada fio, tá? E vamos... Está fazendo o quê? Aqui com o fio da minha mão direita, essa mão aqui, eu vou estar passando esse fio nessa bolinha desse módulo de cinco aqui, ó, pessoal. Vou estar passando aqui, tá? Vocês podem ver que aqui vai formar o módulozinho de três, que é onde nós vamos fazer as perninhas. E aqui tem uma bolinha sobrando no fio que nós colocamos, né? Nós vamos transpassar essa bolinha, ó. Tá, pessoal? Então, aqui ficou pra dentro, mas logo depois ela se ajeita. Ó, gente. Mostrar aqui pra vocês. Módulozinho de três, módulo de quatro, módulo de três. Então, aqui nesse módulo de três, que sobrou aqui no cantinho, é onde nós vamos iniciar a primeira perninha, nessas três bolinhas, tá, pessoal? Então, aqui no fio da mão esquerda, vocês vão colocar três bolinhas pele, e vamos transpassar a última. Tá, pessoal? Vai ficar o módulo de quatro. O fio da mão direita vai andar uma bolinha rosa seguinte do módulo de três, tá, pessoal? Mão esquerda, ó, mão esquerda. Vamos colocar duas bolinhas pele, e vamos transpassar a última. Ó, pessoal, ficou assim. Mão direita, agora, vai andar uma bolinha rosa do módulo de três, e uma bolinha pele subindo aqui, ó. Pra nós fechar a primeira carreira da nossa perninha, tá, pessoal? Então, no fio da mão esquerda, vocês vão colocar uma bolinha pele, transpassar. Transpassar essa bolinha pele, ó, pessoal. Ficou o módulo de três. Vamos continuar trabalhando aqui nesse módulozinho de três, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui. Mão direita, coloca três. Mão esquerda, coloca três bolinhas pele, e transpassa a última. Tá? Mão direita, anda uma bolinha pele seguinte. Tá, pessoal? Mão esquerda, coloca duas peles, e transpassa a última. Ó, pessoal, módulo de quatro. Mão direita, anda duas. Bolinhas pele seguinte, tá? Fio da mão esquerda, colocamos uma bolinha pele, e transpassamos. Ó, pessoal, bem assim, tá? Mão direita, mão esquerda, coloca três. Três bolinhas pele seguintes, tá? Mão direita, anda uma bolinha pele seguinte. Mão esquerda, coloca duas bolinhas peles, e transpassa a última. Tá, pessoal? Assim. Mão direita... Mão direita, anda duas, bolinhas pele. Mão esquerda, coloca uma, e transpassa. Tá, pessoal? Terceira carreira da perninha. Agora, vamos pra quarta. Mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha pele, uma bolinha rosa, pink, forte. Tá? Que eu vou fazer o sapatinho rosa forte. Ou vocês podem fazer preto, tá? E mais uma bolinha pele, vamos transpassar essa bolinha pele. Ó, pessoal, assim, tá? Mão direita, anda uma bolinha pele seguinte. Tá? No fio da mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa e uma bolinha pele. Vamos transpassar essa bolinha pele. Tá, pessoal? Ó, fio da mão direita, vai andar duas bolinhas pele seguintes. Fio da mão esquerda, vamos colocar uma rosa pink e vamos transpassar. Ó, pessoal, tá ficando assim nossa bonequinha. Aqui já é a perninha dela, tá? Já vamos fazer o sapato. Então, agora aqui, mão esquerda, vai colocar três bolinhas rosa, pink. Tá, pessoal? Fio da mão direita, vai andar uma bolinha rosa seguinte. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas rosa pink. Tá, pessoal? E vamos andar com o fio por duas bolinhas... Por duas bolinhas rosas seguintes, tá, pessoal? Então, no fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma e vamos transpassar. Tá, pessoal? Ficou aqui nosso fio. Com qualquer lado do fio, você vai fechar esse módulozinho de três. Então, você vai andar com o fio por uma... Por duas... Por três. Só pra nós fechar e não deixar aberto aquele módulozinho, tá, pessoal? Pra perna ficar mais firme. Ó, vamos trabalhar, pessoal, aqui nesse módulo de quatro, tá? Vocês já sabem esse processo, porque eu já ensinei aqui no canal, nas outras bonequinhas, os outros sapatinhos, tá, pessoal? Então, aqui, minha mão esquerda vai colocar quatro bolinhas rosa, pink. E vamos transpassar a última. Ficou o módulo de cinco, tá, pessoal? Fio da mão direita vai andar uma bolinha rosa, pink, subindo. Subindo aqui. Tá? Fio da mão esquerda vai colocar duas bolinhas rosa, pink, e vai transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Mão direita vai andar uma bolinha rosa seguinte. Aqui, já de cima. Na mão esquerda, nós vamos colocar três. Três rosa, pink, e vamos transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Fio da mão direita vai andar duas bolinhas rosas seguintes aqui, tá? E do da mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha rosa, pink, e vamos transpassar. Tá, pessoal? Ó, vai ficar assim. Agora, o fio da mão direita vai andar uma bolinha rosa, pink. E com o fio aqui da mão direita, outra bolinha. Tá, pessoal? No fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha rosa, pink, e vamos transpassar. Ó, pessoal, ficou assim, tá? Agora, pra nós fechar esse modulozinho aqui, o fio da mão direita vai andar uma, duas, três. Tá, gente? O fio da mão direita andou três bolinhas rosa seguintes, vocês vão amarrar. Tá, pessoal? Amarrar e esconder aí o nozinho, tá? Corta os excessos. E tá pronta a nossa primeira perninha, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer agora? A segunda perninha, tá, pessoal? Eu vou iniciar com vocês, vou mostrar pra vocês, e vocês vão fazer aí do mesmo jeito que a gente fez a primeira perninha, tá? Nesse modulozinho de três aqui, tá, gente? Então, vamos iniciar. Corte mais um pedaço de fio de nylon, tá? E vamos passar o fio nessa bolinha aqui, ó, do módulo de quatro. Nessa aqui. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Fio da mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas pele. E vamos transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Fio da mão direita vai andar uma bolinha rosa seguinte. Tá, pessoal? Com o fio da mão esquerda, a gente vai colocar duas peles e vamos transpassar a última. Ótimo, tá, pessoal? Pra nós fechar a primeira carreira, o fio da mão direita vai andar com essa bolinha rosa e uma bolinha pele subindo. Aqui. Tá, pessoal? Fio da mão esquerda, a gente coloca uma bolinha pele e transpassa. Tá, pessoal? Então, a partir daqui, vocês vão fazer a perninha do mesmo jeito que a gente fez a outra, tá, pessoal? Do mesmo processo. Então, eu vou terminar a minha perninha e venho pra nós iniciarmos o vestido dela. Tá, pessoal? Então, aqui eu já fiz a minha perninha. Olha, gente, como ela tá ficando bem fofinha. E agora, nós vamos pro vestido e depois a gente vai fazer o bracinho, tá, pessoal? O vestido, vocês prestem bastante atenção no começo, porque ele é bem repetitivo. Eu não vou fazer todos os passos que nem eu fiz aqui do corpinho e das perninhas, tá, pessoal? Vocês vão ter que repetir sozinhos o passo. Então, cortem mais um pedaço aí de fio de nylon. Tá, pessoal? E vamos, mãos à obra. Onde nós vamos fazer o vestido, tá, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês onde a gente vai tá fazendo esse vestidinho. Vou pegar aqui. Então, pessoal. Aqui nós temos a primeira carreira do pescoço. A segunda é módulo de cinco. A terceira é módulo de seis, né? Nós vamos iniciar passando fio nessa bolinha e nessa bolinha aqui. Nessas duas bolinhas desse módulo de cinco aqui no meio, tá, pessoal? Então, nós vamos trabalhar em todos esse módulo de cinco aqui, ó. Passou duas, tá? No fio da mão esquerda, vocês vão colocar cinco bolinhas rosas e vamos transpassar a última, tá, pessoal? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas rosas e vamos transpassar a última, tá, gente? Ó, vai ficar o módulo de sete aqui pro vestido, tá, pessoal? Com o fio da mão direita, nós vamos andar mais duas bolinhas rosas aqui do módulo de cinco, ó. Uma, duas. Pessoal, no fio da mão esquerda, nós vamos colocar quatro bolinhas rosas e vamos transpassar a última. Tá, pessoal? Assim, vai ficar o módulo de sete, tá? Mais uma vez, o fio da mão direita vai andar por duas bolinhas do módulo de cinco, tá, pessoal? Com o fio da mão esquerda, nós vamos colocar quatro rosas. Vamos transpassar a última. Tá, gente? Assim, módulozinho de sete, tá? Ó, mão direita. Mão direita, anda duas bolinhas rosas seguintes, tá? No fio da mão esquerda, colocamos quatro. Transpassamos a última. Tá, pessoal? Módulozinho de sete de novo, tá? Então, viu como fica muito bonita? Ó, mão direita. Fio da mão direita. Vai andar. Duas bolinhas rosas seguintes. Duas bolinhas rosas seguintes. O fio da mão esquerda, nós vamos colocar quatro. Duas bolinhas rosas. E vamos transpassar a última. Ó, pessoal. Agora, aqui, pra nós tá fechando a primeira carreira do vestidinho, nós vamos andar aqui, ó. Uma. Duas. Do módulo de cinco. E a primeira bolinha que nós iniciamos aqui do módulo de sete, tá, pessoal? Então, aqui, com o fio da mão direita, nós vamos colocar três bolinhas rosas. E vamos transpassar a última, tá, gente? Ó, pessoal. Ficou o módulo de sete. Olha como que ela ficou assim. Se vocês quiserem deixar ela assim, não tem problema também. Fica um vestidinho, tá? Só que eu acho um vestidinho muito curto pra uma mocinha, né? Então, vamos colocar um babado aí nesse vestido, tá, pessoal? Então, agora, como eu falei pra vocês, eu vou usar bolinhas seis milímetros pra dar esse destaque de balonê. Pra ele ficar um vestido armadinho, tá, pessoal? Mas não é obrigado. É só se vocês queiram, tá, pessoal? Olha, eu não fiz com a quatro milímetros. Então, eu não sei dizer se dá certo, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui com a seis, tá? Então, vamos começar com a bolinha seis milímetros. Tá, pessoal? Então, cortem aí mais um pedaço. Opa, não precisa cortar o fio de balonê, eu ainda tenho. Tá, pessoal? Então, vamos continuar daqui onde nós paramos. No fio da mão, com o fio da mão direita, nós vamos andar uma bolinha rosa seguinte aqui, ó, pessoal. Ó, vamos andar uma bolinha rosa seguinte. Tá, pessoal? No fio da mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa, quatro milímetros, uma bolinha rosa pink, seis, e outra bolinha rosa claro, quatro milímetros, tá, pessoal? Então, ó, vamos transpassar, ó, prestem atenção aqui. Ficou o módulozinho de cinco, né, pessoal? Então, aqui, ó, com o fio da mão direita, nós vamos andar uma bolinha rosa seguinte, tá, pessoal? No fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha rosa seis milímetros e uma bolinha pele, tá, pessoal? Então, ó, vocês estão vendo que o módulo, o primeiro módulo é de cinco e o segundo módulo é de quatro, tá, gente? Então, ó, agora, se teve cinco, teve quatro, vai ter cinco, então, mão direita, anda duas, bolinhas rosas claras seguintes, tá? E aí, no fio da mão esquerda, vocês vão colocar uma bolinha rosa pink e uma bolinha rosa fraco quatro milímetros, tá, pessoal? Então, ó, como é que vai fechando o vestidinho, olha que coisa mais linda que fica, gente, eu adoro ter essas ideias. Ó, pessoal, então, se tivermos um módulo de cinco, vamos ter um de quatro. Mão direita vai andar uma bolinha rosa seguinte, tá, pessoal? No fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha pink e uma bolinha rosa quatro milímetros, tá, pessoal? Vamos transpassar. Olha que lindo que tá ficando, gente, eu sou apaixonada por essas bonecas. Ó, pessoal, mão direita vai andar, agora, tivemos um módulo de quatro, vamos ter um módulo de cinco. Mão direita vai andar duas bolinhas rosas seguintes, né? Mão esquerda, vamos colocar uma bolinha rosa, seis, e uma quatro, vamos transpassar essa quatro, ó, pessoal. Assim, ó, tá, pessoal? Então, aqui tivemos módulo de cinco, vamos ter um de quatro. Então, vocês vão continuar fazendo esse processo, tá, gente? Módulo de quatro, uma rosa, uma rosa fraca. Assim, tá, pessoal? Mão direita aí, anda duas bolinhas rosas seguintes, né? Mão esquerda, coloca uma rosa seis, uma rosa quatro, transpassa a última. Tá, pessoal? Mão direita, anda uma bolinha rosa seguinte, tá? Mão esquerda, mão esquerda, coloca uma rosa seis, uma quatro, transpassa. Mão direita, anda duas rosas seguintes, mão esquerda, coloca uma bolinha seis e uma quatro, transpassa a sua bolinha quatro, tá, pessoal? Olha só que amor que tá ficando, gente. Mão direita, anda uma bolinha rosa seguinte, mão esquerda, coloca uma seis e uma quatro. Eu falei que ia mandar vocês repetirem, né, pessoal? Mas eu tô fazendo tudo com vocês. Gente, agora aqui, mão direita, estamos quase terminando, ó. Mão direita, anda duas bolinhas rosas seguintes. Tá, pessoal? Mão esquerda, coloca uma bolinha rosa seis e uma quatro, transpassa a quatro. Tá, meus amores? Agora aqui, pra nós fechar o vestidinho da nossa bonequinha, que eu vou chamar ela de boneca Aline, tá, pessoal? Então, quando vocês fizerem ela e postarem lá no Facebook, podem postar assim. Tá pronto a minha bonequinha Aline. Vamos fazer uma homenagem pra mim. Tá, pessoal? Então, o fio da mão direita vai andar duas bolinhas rosas. Claro, né? E no fio da mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa pink e vamos amarrar. Tá, pessoal? Vamos amarrar. Escondemos aí o nozinho. Tá, gente? E vamos cortar os excessos. Tá, pessoal? E o fio que eu peguei deu e sobrou. Esses fios, assim, que sobram maiores, tá, gente? Eu guardo porque dá pra fazer algum detalhe, igual um laço, tá? Alguma coisa assim. Então, agora, deixa eu arrumar aqui minha câmera. Tá, pessoal? Tá prontinho o nosso vestidinho. Agora, vocês vêm aqui arrumando, né? Dando uma ajeitadinha pra ele ficar abertinho. Tá, gente? Olha que coisa mais linda. Olha. Muito, muito, muito linda, né, pessoal? Eu sou apaixonada por boneca. Quero trazer várias aqui pra vocês. Depende se vocês vão gostar e vão pedir mais vídeos, né, pessoal? De bonequinhas. Olha. Tá, pessoal? Até porque os primeiros vídeos de boneca que teve aqui no YouTube de miçangas, tá? São meus vídeos. Eu fui a primeira pessoa aqui do YouTube a ensinar bonequinha pra vocês. Tá? E a ensinar vários outros personagens que tem aí, tá, pessoal? Mas as bonequinhas, eu fiz uma pesquisa antes de postar os vídeos no YouTube e eu fui, sim, a primeira pessoa, a primeira YouTuber a trazer vídeo de bonequinhas aqui pro YouTube, tá, gente? Então, vamos botar o nome das bonequinhas de Aline em minha homenagem. Tô brincando, pessoal. Vamos lá. Vamos ao trabalho. Cortem um pedacinho de fio pra nós fazer o braço. Vamos fazer o direito. O esquerdo vocês fazem. Tá, pessoal? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que que acontece? Pessoal, depois eu vou ensinar vocês a botarem a argolinha de chaveiro. Como eu sempre ensinei já, mas se der tempo eu vou ensinar. Pra nós fazermos aqui o bracinho da nossa bonequinha, o que que a gente vai fazer? Tá, pessoal? Deixa eu ver. Esperem aí, tá, galera? Que eu não sei como é que eu fiz o braço da minha boneca. Tá, pessoal? Então, pra nós fazer o nosso braço da nossa bonequinha, nós vamos trabalhar aqui, ó. Vocês vão ver que abaixo aqui do pescoço tem esse módulozinho de 5, né? Nós vamos trabalhar nesse módulo de 5 bem aqui do lado, ó. Vocês podem ver que dá bem na lateral da bonequinha. Nesse módulozinho ali de 5. Tá, pessoal? Então, onde que a gente vai passar o fio primeiramente? Primeiramente, a gente vai passar o fio nessa bolinha aqui. Ó, gente. Nessa bolinha aqui, tá? Que dá bem certinho entre os dois módulos de 5. Olhem pra vocês verem. Tá? Então, vamos passar o fio aqui. Ai, pessoal. Tô com meus dedos todos machucados, tá? Porque eu tô fazendo bastante bichinho. Bastante encomenda. E aí, com o frio aqui do sul, racha machuca todos os dedos. Esses dias eu quase arranquei um dedo meu fora. Gente do céu, horrível. Tá? Então, vamos passar o fio aqui. Tá, pessoal? Assim. Tá? Passamos o fio. Vamos juntar as pontinhas. Ajeitar aqui. Tá? No fio aqui da mão esquerda, nós vamos colocar 4 bolinhas pele. E vamos transpassar a última, tá, pessoal? 3 bolinhas pele. E vamos transpassar a última, tá, pessoal? Vai ficar aí um módulo de 4. Tá bom, galera? Um módulozinho de 4. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Aqui no fio da minha mão esquerda, aqui no fio da minha mão esquerda, eu vou tá colocando... Não, vamos começar pela direita. No fio da mão direita aqui, ó, pessoal. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 2 bolinhas rosas, 3 bolinhas rosas, e vamos transpassar a última, tá, pessoal? Ó, coloca 3, transpassa a última. Tá, gente? Vai ficar bem assim, ó. Bem solto aqui esse módulo de 4, tá? Não prende em nada. Tá, pessoal? É bem assim mesmo. Agora, com o fio da mão direita, nós vamos andar uma bolinha rosa seguinte aqui, essa bolinha rosa aqui, tá? Andamos. No fio da mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa e vamos transpassar. Tá, pessoal? Assim, ó. Vocês vão ver que aqui ficou tipo um módulo de 4 aqui embaixo, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar aqui, só que nessas 3 bolinhas, ó. 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar nessas 3 bolinhas, tá, gente? Então, aqui, vamos fazer maior o vestidinho, ó. Mão esquerda, coloca 3 bolinhas pele. 3 bolinhas rosas, desculpa, transpassa a última. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Vai ficar assim. Ui! O fio da mão direita vai andar uma bolinha rosa seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é. É essa bolinha aqui, ó. Pessoal, é difícil de ensinar assim. Ó, é essa bolinha aqui, ó. Tá? Aqui de baixo. Andou nela. Fio da mão esquerda vai colocar 2 bolinhas rosas. Vai transpassar a última. Tá, pessoal? Agora, aqui, o fio da mão direita vai andar. Essa bolinha aqui, vocês podem ver que tá solto esse módulo de 4, ó. Mas, depois, ele vai prender, tá, pessoal? Então, nós vamos andar com o fio por essa bolinha aqui e essa outra bolinha aqui, ó. Por essa bolinha desse módulo de 4 e por essa outra bolinha aqui. Tá, pessoal? Andou. Agora, no fio da mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa e vamos transpassar. Essa bolinha rosa. Tá, pessoal? Pode deixar que o braço fique soltinho, não tem problema. Depois, eu vou ensinar vocês a juntarem o bracinho. Tá, pessoal? Então, aqui. Fio da mão direita, nós vamos andar, nós vamos colocar no fio da mão esquerda 3 bolinhas pele. Tá? Vamos andar uma bolinha rosa aqui desse módulo de 3, que nós vamos trabalhar com o fio da mão direita. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas bolinhas pele. Vamos transpassar a última. Tá, pessoal? Assim. Fio da mão direita. Fio da mão direita. Vai andar uma bolinha rosa seguinte e uma bolinha pele. Tá, pessoal? Com o fio da mão esquerda, vocês vão colocar uma bolinha pele e vamos transpassar. Tá, gente? Ó, ficou o módulo de 3, né? Nós vamos fazer mais uma carreira aqui pra fechar nosso bracinho, ó. Mão direita, coloca 3 bolinhas rosas seguintes. Coloca 3 bolinhas pele e transpassa a última, tá, pessoal? Mão direita, anda uma bolinha pele seguinte. Fio da mão esquerda, coloca 2 bolinhas pele e transpassa a última. Tá, gente? Fio da mão direita, anda duas bolinhas pele seguinte. Com o fio da mão esquerda, vocês vão colocar uma bolinha pele e vão transpassar, tá, pessoal? Depois que transpassou, que sobrou esse módulo aqui, vocês vão circular esse módulo e vamos amarrar bem. Ó, pessoal. Assim, tá? Esconde ali o nozinho e corta, olha também a agulha, e corta os excessos. Tá, gente? Então, ó, como é que ficou o bracinho. Vocês estão vendo que ele ficou um bracinho soltinho, tá? Ficou um bracinho soltinho, ó. O certo não é dele ficar assim, fica feio. Então, nós vamos prender esse bracinho, tá? Vamos prender pra ele ficar bem juntinho aqui no corpinho. Peguem um pedacinho de fio de nylon, tá, pessoal? E vamos passar o fio aqui, ó. Vocês têm esse módulo de 5 aqui da bonequinha, e tem essa bolinha aqui. E essa bolinha aqui. Certo, pessoal? E tem mais essa bolinha aqui também, ó. Essa bolinha rosa ali do bracinho que tá solto, né? Então, pessoal, vocês vão pegar o pedaço do fio de nylon, vocês vão passar... Nessa bolinha ali. Na primeira que eu mostrei pra vocês. Opa! Na primeira que eu mostrei pra vocês. Tá? Nessa outra bolinha rosa aqui, que eu também mostrei pra vocês. Seguinte. Tá, pessoal? E mais essa outra bolinha rosa ali, que o bracinho tá solto. Que eu falei que tá solto, tá? Passem o fio aqui. Tá, pessoal? O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão amarrar. Tá, pessoal? Vocês vão amarrar bem pro braço ficar. Vocês vão vendo que o braço ficou preso, tá, pessoal? O braço ficou bem presinho. Tá, gente? Então, aqui, vocês vão esconder o nozinho e cortar os excessos. Pra fazer o segundo braço, gente, não tem segredo. É a mesma coisa, tá? Eu não vou fazer junto com vocês. Acredito que não precise, tá? Se precisar, eu faço um vídeo do braço esquerdo separado. Sozinho. Pra nós terminar essa bonequinha. Tá, pessoal? Mas, assim, ó. Onde que vocês vão fazer esse bracinho? Vou mostrar aqui pra vocês. Nas mesmas bolinhas que vocês fizeram ali, ó. Vocês vão iniciar passando o fio de nylon nessa bolinha aqui. Tá, pessoal? Desse módulo de cinco. Então, não tem segredo pra vocês estarem aí fazendo o segundo bracinho da bonequinha. Tá, pessoal? Se vocês não entenderem, eu faço um vídeo separado só do braço esquerdo da bonequinha. Tá, pessoal? Então, por isso é hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa bonequinha que é muito, muito linda. Tá? Em todas as cores ela fica linda. E assim, pessoal. Pra vocês que são meus amigos lá no Facebook e nem me agradecem pelos vídeos, eu fico vendo o trabalho que vocês postam lá, sabe? Ai, obrigado, Deus, pelo dom. Bom, todo mundo tem um dom. Eu tenho o dom de ensinar vocês. Então, obrigado de vez em quando não faz mal pra ninguém, tá, pessoal? Porque se vocês têm problema pessoal com uma pessoa que tá longe de vocês, que vocês não sabem a história de vida e que vocês não conhecem, desculpa, né, gente? Mas reciprocidade é uma coisa que todos devem ter. Agora, quem não tem, não adianta a gente cobrar, né, pessoal? Então, eu fico muito agradecida a todos vocês que me agradecem lá no Facebook. Eu fico muito feliz e é isso que me leva pra frente pra estar gravando mais vídeos pra vocês, tá, pessoal? Os negativos, assim, são poucos, tá? Então, o que eu tenho perto de mim são muitas pessoas boas e eu agradeço a Deus por ter vocês aqui comigo. Tá, gente? Um grande beijinho e até a próxima aula.